Após a declaração do prefeito de Terezinha, o Mano Ferre, reafirmando que os camelôs que trabalham no polo de saúde da capital serão retirados do local, os ambulantes passaram a temer pelo rumo que as negociações tomarão para definir seus locais de trabalho. Cerca de 200 ambulantes possuem pontos de vendas nas proximidades das clínicas e hospitais do centro de Terezinha. Eu acho que é muito ruim para nós, porque a gente ganha mesmo nosso dinheiro por aqui mesmo. E se tirar nós daqui, nós não temos lugar certo para ir. Nós ainda não temos nenhum lugar mesmo concreto para nós. E aí, quando é que nós vamos lá no shopping mesmo, o pessoal se reclama muito que não vende, né? Somente o pessoal que está no Terezinha diz que vende, diz que está em cima não vende. Aquele do galpão também diz que não vem, está tudo no centro querendo já entrar para o centro de novo. E aí se tirar nós daqui, é o fim da picada. O vendedor Cleiton de Brito trabalha no local há cerca de oito anos. E lembra o cadastramento feito em 2007, ainda na gestão do ex-prefeito Silvio Mendes, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. E ainda, de promessas feitas na gestão tucana, ratificadas pelo ex-governador Wellington Dias, de que eles seriam remanejados, mas não seriam prejudicados. Sonora Cleiton de Brito. Já falaram em ponto no shopping, mas ponto no shopping não dá para nós, porque os pontos que tem lá disponíveis já são de gente que desistiu. Já passou até por terceiros já, porque lá não tem condição, lá os que estão lá estão é quebrando. Então a gente está aqui porque o único local que está dando para a gente sobreviver é isso aqui mesmo. Então se foi prometido, foi feito um cadastro. A gente tem prova que foi prometido, porque tem até crachá, a prefeitura cadastrou todo mundo, fez um crachá e garantiu que ia nos dar um terreno nessa área do Polo de Saúde. Então já foi da nossa parte, a gente já procurou terreno, a gente já fez até sair procurando, sair daqui, deixar um dia de trabalhar para ir procurar terreno, apresentar a prefeitura, para a prefeitura tentar negociar com o suposto dono do terreno, mas até agora não foi resolvido. A gente vai permanecer aqui até ser arrumado um terreno para alocar todos os camelôs nessa área aqui do Polo de Saúde. Uma audiência será realizada na próxima sexta-feira na Câmara Municipal, para discutir o possível remanejamento desses ambulantes para o shopping da cidade. Devem participar da reunião a promotora Cláudia Seabra, alguns ambulantes, permissionários do shopping da cidade e o prefeito Elmano Ferrer. Com imagens de Ilan de Farias e Aco Guerra para o tvcanal13.com. Agora iremos conhecer um pouco da zona sudeste da capital piauiense, onde apresentaremos para você o Não Sem Motel, com excelente localização, bem na entrada principal do maior bairro da cidade, o Grande Diceu, que oferece suítes com piscinas, chalés e super chalés com banheiras de hidromassagem. Quer conhecer mais? Veja só no VT. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto